Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim fazer compra com a minha mãe no mercado. Dá um oi mãe. Fala oi pessoal. Oi pessoal. Vamos fazer a compra aí? Hoje tá iniciando mais um vídeo, mas vou fazer compra com ela, ajudar ela a fazer. Então vocês vão acompanhar comigo hoje o meu dia. A minha mãe querendo fazer já a propaganda do produto, meu Deus. Vai, mãe. Ela tá passando porral na quadrilha, meu Deus. Hoje o mercado tá vazio, graças a Deus. Fazer compra sossegada. Meu Deus, minha mãe tá doida hoje. Gente, vamos engordar, porque não dá pra fazer academia agora. Agora ela compra um legume pra poder amenizar a besteira que ela comprou. Agora ela quer ser fitness. Ai, ai. Vai fazer a mãe. Quer ser fitness na salada. O que eu ri hoje com a minha mãe, meu Deus do céu. Hoje foi o dia dela fazer muita palhaçada nesse mercado. Enfim, acabamos a compra. Agora nós estamos indo embora pra casa. Então, pessoal, finalizar aqui o vídeo, que a minha mãe já chegamos no mercado. Eu não vou estar mostrando que comprou, porque demora muito. Tá mostrando, ó, eu comprei isso aqui. Quanto eu gastei. Se vocês quiserem que monta, na próxima eu mostro. Dessa vez eu não vou mostrar, não, tá bom? Eu vou ajudar ela aqui, tem que engenhar a conta. E até o próximo vídeo, um beijo pra você, um beijo pra você, um beijo pra você. Opa aí, gente, é palhaçada. Gente, eu só ri nesse mercado. Minha mãe só faz palhaçada. Eu só fiquei rindo. Ela dançou com a vida lá, ela dançou no forró. Adoro. Tava tocando lá dentro do mercado. E eu comecei a dar risada. E ela só faz palhaçada nesse mercado. Muito engraçado. Ai, ó, gente, vamos lá fazer compras. Vamos aproveitar que esse sol tá lindo hoje. Então tá, gente. É um dia maravilhoso. Tchau, até o próximo vídeo. Deixa de se inscrever no canal. Dá um ok aí se vocês gostaram desse vídeo. Foi um pouquinho, mas deu pra se divertir muito. Então ria aí a palhaçada que ela fez no mercado. Então beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, beijinho. Tchau. Beijo.